É bom lendo no vaso, é, hein? Miguel, e o que é que eu posso fazer com esse amor? Qual é o nome em ser amado por Deus? Qual é o benefício que eu recebo em ser amado mais do que os outros? Eu vou lhe dizer o cuidado de quem é amado mais, hein, meu? Normalmente é sempre maior. Você já percebeu que o pastor tinha 99 ovelhas? Mas existia algo mais forte do que ele fez ele buscar quem foi permitido. Porque ele não deixou ovelha com ninguém, não deixou lá, fechou, trancou, deixou lá, poderia vir alguém roubar as 99. Ele estava trocando, irmãos, o maior pelo menor, o número maior pelo número menor. Mas por quê? Porque havia algo que funcionava a eles. Maravilhoso! Aleluia! Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Sabe por que o céu ama mais um do que outros? Porque o céu conhece a característica de cada um. E existem características que faz Deus ficar apaixonado. Sabe o que foi que Deus disse com o Davi? Esse homem aí, depois, adulterou. Mas esse é o meu coração. Sabe o que Deus está vendo? No coração dele. É quase que não meu. São muito parecidos. Olha aí. Meu amor. Olha. E o céu hoje te sentou aqui para te dizer, sabe o quê? Que ele te ama. E por quem mais ele ama, mais ele estreita a relação. Deus vai estreitar a relação porque ele te ama mais. Deus te ama. E nobre a boca. Ele te ama tanto que ele tem ciúme até nas tuas amizades. Por isso que pela minha paz. Deus te ama tanto que ele tem ciúme até nas tuas amizades. Deus te ama tanto que ele tem ciúme até nos tuas amizades. Só que tem um perigo em andar com Deus e ser amado por Deus. Ele vai ser amado por Deus. Quem é amado por Deus vai ser milha de Satanás. Satanás ia fazer de tudo Pra acabar com tua vida Vai virar alvo Vai ter reunião aí no reino das pedras Pra que destruir Os bombardeios vai ser melhor Tua família vai ser afetada O céu vai tocar Eles vão tocar na tua saúde Como tocou na de jovem Satanás disse Mas eu vou acabar com tudo dele Tirou família Tirou dinheiro Tirou filhança Tirou de vez Tirou tudo Tirou a saúde Porque ele mesmo na prova É do mundo Mas eu continuo amando Ele tava achando dos vocagem Mas, eu lembro Eu monto ele Porque ele permanece o direito Ele partiu da hora Mas, eu atéθo Ele fala contra mais oca Ele ta no altar Eu ando, eu ando, eu ando, eu ando, eu ando Eu ando, eu ando, eu ando, eu ando ou A perdoca pra receber A gente nunca consegue ser recíproca, por favor de Deus. Você já percebeu? Frente a carreira da cola dizendo, eu irei viver com Deus. De uma forma diferente, eu vou entrar no caminho. Eu vou ser alguém feliz com Deus. Eu vou ser esse machucar também. Sem você, mais de madrugada, o angústia invade o peito. E a gente diz, eu vou sair do caminho. Eu não preciso, eu não preciso que você se esforce tanto. Eu só quero que você seja sincero a mim. Quando você estiver fraco, dobre o seu joelho e me briga. Porque eu vou me entender. Porque o amor é compreendido. Eu me compreendo. A dor é a carne, a dor é a dor. Eu me lembro de amar. Tu vai entender o que eu tô falando contigo assim, nessa sinceridade. A dor é a dor, a dor é a trinúria, sé. A dor é a dor, a dor é a dor, a dor é a dor. A dor é a dor, a dor é a dor, a dor é a dor. A dor é a dor é a dor. A dor é a dor, a dor é a dor. A dor é a dor, a dor é a dor. E eu vou me contar os diâmetros de Jesus na profundidade e na extensão da minha revelação. A dor é a dor, a dor é a dor. E alguém vai apontar onde ele vai dizer Ele é o libertador, ele vai com o egípcio Mas o céu vai dizer Ele é a saça O menino merece se acabar, merece ser queimada Mas o segredo não é o mar, não é o fogo que não falha A mão não era tanto numa terra machia E o centro abria a volta e agora sentada O céu vai acender a chama que dá na sua família A minha mão tomada que tem a mão abrindo o céu Abolendo o coração dos tempos E me exame pega a sua futebol Amor, amor, amor Amor, amor, amor Entre o encanto, quem me honra, quem me alerta A nossa lona acaba com a prega Tu não pode estar sempre com quem eu Eu estou sempre contigo Ombro, ombro, me lago Ombro, ombro, me lago Ombro, ombro, me lago Ombro, me lago o 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